E aí galera, beleza? Recadinho rapidão, vou tentar ser rápido, eu acho que não vai ser rápido, mas eu vou tentar, tá? Primeira coisa, eu vou agradecer aí o Sr. X pelo vídeo que ele fez, né, me mencionando E eu agradeço, eu vou deixar linkado aqui na descrição, se alguém quiser assistir Desculpa, não é mais Sr. X, é a ZN, mas tá valendo, brigadão aí cara Tá, segundo, vou pedir desculpa aí pela falta de vídeo galera, porque é o seguinte Eu estou usando o meu smartphone que eu estou usando agora pra fazer minhas filmagens Não é esse, esse aqui é o celular do Marcelo, tá? Também vai estar aí na descrição o canal dele, outra visão É, o meu celular é uma bosta, entendeu? É uma bosta O outro que eu tinha, que eu usava logo no começo, a câmera dele era ruim, mas o smartphone era bom Porque ele tinha um processador, era um quad core, entendeu? Ele tinha um processamento bom Esse celular que eu estou usando é um single core, então ele é ruim, entendeu? E eu estou esperando o meu novo celular chegar, ele vai chegar semana que vem Então a partir da semana que vem eu creio que eu vou começar a fazer mais vídeos, entendeu? O problema desse celular que eu estou usando agora, ele não é a câmera, né? Do meu smartphone que eu estou usando agora O problema dele, o processador dele é muito ruim, e como eu edito meus vídeos no próprio aparelho Porque como eu já disse, o computador é da minha filha, né? Praticamente, ela fica o dia inteiro no computador Eu não edito no computador, eu tenho que editar no próprio smartphone Eu sei que eu não uso muita edição, mas o pouco de edição que eu uso já é tipo um trabalho enorme No smartphone single core, entendeu? Porque ele é ridículo, o processamento dele E é isso aí, tá? Outros recados Eu fiz o Hangout sobre desigualdade, tá? Já está lá na iniciativa Vingadores, eu vou deixar aqui na descrição também Não deu para abranger tudo o que eu queria abranger, porque, pô... No meio do... Lá quando começou o Hangout, eu já percebi que ia ser uma hora e meia A gente fez duas horas de Hangout e ia ficar pouco, tá? Porque desigualdade é um trema muito abrangente, entendeu? Então a gente pretende fazer outros Hangouts para abordar uns pontos específicos de cada vez Tá? E é isso aí, galera Eu acho que eu dei todos os recados que eu precisava dar A partir da semana que vem eu vou ver se eu começo a postar vídeo com maior frequência E é isso aí, até a próxima, fui!